Galera, nós estamos aqui na última fase do Super Mario Bros. Wonder. Esta era a última, a única fase que faltou eu fazer. Eu fiz a live de Super Mario Bros. Wonder jogando o Mundo Especial. E agora nós vamos jogar a última, tá vendo essa fase aqui embaixo? Esta fase aqui, olha só, dá um ligue nessa fase aqui, o nome dela. Desafio final, a Vera, prova das insígnias. Então, bora começar. Salve, salve galera. Aqui quem está falando é o Demarek. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, já deixa o seu like. Mesmo que você não esteja chegando, se você curte os nossos conteúdos, então se inscreve aí. E bora jogar essa última fase de Super Mario Bros. Wonder que ficou faltando. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para passar dessa fase, tá? Um pequeno detalhe. Eu tive um spoiler. Na verdade, eu vi a fase porque o senhor Giovanni, né? Do canal Super Wonder World, né? Um abraço aí para o Giovanni. Muito obrigado, viu Giovanni? O Giovanni, ele mostrou. Na verdade, eu vi o vídeo dele em que ele zerou. Eu não me importei. Porque você ver a fase é uma coisa. Você jogar é outra. Então, assim, eu vou jogar e vamos ver quanto tempo eu vou demorar para zerar. Vocês estão vendo que eu estou com 99 vidas ali. E vocês vão ver quantas vidas eu vou chegar no final dessa fase. Então, bora lá. Vamos lá. Você vê que ela não dá para você selecionar porque é o desafio das insígnias. Então, são todas as insígnias. Começando com o para-chapéu. Vambora. Ah, legal. Já comecei bem. Me ferrei aqui já. Ai, caramba. Já vi que eu semprei um pouquinho. Vambora. Ai, caralho. Isso aqui vai ser... Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Nossa senhora. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Dá um link nessa dificuldade aqui, né? Meu Jesus. Ah, não, não. Ah, mentira. Não, não, não. Mentira. Não, 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 não. Eu acho que eu estou um pouco enferrujado com esse Mario Wondr aqui. Não, o que você fez? Meu Deus. Vamos lá. Ah, que mentira. Ah, passamos a primeira insígnia. Qual que é esse aqui mesmo? Ah, tá. Nossa, o que que eu fiz, mano? Não, seu pai. Seu jumento. Agora vai voltar. Ah. Eu não vou usar o elefante, porque eu vou deixar o elefante ali que eu tenho. Porque se não, vai dar ruim, entendeu? É aquilo. É uma fase em que você... Meu Deus. Voltamos daqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha que dificuldade. É o fim da linha. Beleza. Meu, eu não consigo pular. Meu Deus. Calma aí. Aí. Vamos lá. Meu amigo. Meu Deus. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Não acredito. Galera, já voltamos. Ai, meu Deus. Socorro. Galera, peguei o elefante, hein? Não, mas que bom. Voltamos dessa parte. Vamos lá. Galera, morri algumas... Não muitas, mas só algumas vezes. Ah, por favor. Checkpoint. Ai, checkpoint. Vamos lá. E agora? Qual que é mesmo? Tá, beleza. Mais um. Vamos lá. Calma e vambora, hein? Ai, caramba. Ai, caramba. Não. Não. Nossa, ainda bem que estamos no checkpoint. Ainda bem que estamos... Ó. 93 vidros, hein? Ainda bem que temos checkpoint. Só que o problema é uma área pequenininha, né? Que isso? Ai, droga. Droga, droga. 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 Ai, que merda. Esqueci que tem que... Eu esqueço do pulo, mano. Eu esqueço do pulo. Meu Deus, por que que ele não pulou alto? Tá bom. Vamos lá. Agachar e solta. Agachar e solta. Meu Jesus. Não. 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 Ai, meu... Não é possível. Agachar e solta. Você não fez isso. Você não fez isso. Olha, vou falar, viu? Olha, vou falar, viu? Agachar e solta. Agachar e solta. É difícil da fase. Nossa senhora. Meu Deus. Vamos de novo, galerinha. Bora começar de novo, galerinha. Né, seu Giovanni? Agachar e solta. Ah, não é mentira. Mentira. Agachar e solta. 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 Ah, por que que ele não pulou de novo? Agachar e solta. Mano, por que que ele tá fazendo isso? Agachar e solta. 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 Mas, eu não lembro. Como é que faz esse pó? Calma, que a gente já volta de lá, galera. Chegamos aqui de novo. Como é que faz mesmo? Ah, esse é o da parede. Ah, tá. Esse é o da parede. Não é do cipó, esse é o da parede. Não, não acredito. A gente já volta daí. Tá, agora vamos para a parte, aquela parte chata, hein? A parede salta! Vou ter que morrer. Esqueci de pegar o negócio. Com certeza era moeda aquilo. Vamos de novo, galerinha! Encara a parede e salta! Yahoo! Não! Encara a parede e salta! Encara a parede e salta! Droga! Já voltamos. Encara a parede e salta! Você pegou o jeito! Mais uma, galera. Meu Deus. Ai, a mola! Ai, meu Deus, galera. Se a gente morrer aqui, vai voltar lá do outro. Meu Jesus amado, me ajuda. É questão de prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns! Por que você não fez isso? Não, seu burro! Você não fez isso, parabéns! Parabéns! Voltamos, galerinha, na mola! Vamos lá? Meu Deus, seu corpo! Eu já volto dali! Galera, voltamos na mola! De novo! Vamos lá! Meu Deus, socorro! Meu Deus, socorro! Meu Deus, seu Deus! Meu Deus, estou muito concentrado aqui! Meu Deus, eu não acredito que eu consegui! Meu Jesus! Ai, checkpoint! Obrigado, senhor! Muito obrigado! Vamos lá, galera! Olha, eu sofri até que pouco na da mola! Quer dizer, da mola não... É, da mola, isso! Mas o que eu vou era chegar até a mola! Agora a gente vai ver o outro! Vamos ver se... Acho que o da mola... Eu acredito que pode ser o que eu mais vá sofrer! Não sei! Eu estou com 63 vidas ainda! Eu estou com... 33 minutos de vídeo bruto! Gravando! Nesse momento! Que para vocês vai ser bem menos, porque eu vou contar! Mas eu estou com 33 minutos jogando! É... Vamos lá! Vamos ver como é que vai ser nesse! Ah, tá! Entendi! Tá! Tá bom! É, esse aqui eu não vou ver! Ai, que droga! Tá! Tá bom! Tá bom! Calma! Tá, eu acho que eu entendi! Eu entendi! Tu depósious ou não era forte?? Não! Ele entrou! Ele não alcançou! Hahaha.... Ai meu deus do Cé... Vamos lá... Vai.. Ficou? Tычinho? Tá bom, vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Ah, socorro, Deus Ação primeira, só que... Ih, ah, tá, o que que é esse aqui? Ah, tá, beleza Beleza, vou girar Ai, meu Deus Não, 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 não Galera, já voltamos dali Beleza, vamos de novo aí, galera Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Não, ah, entendi Que bosta Esqueci, que merda A gente já volta aí Vamos de novo, galera Vamos lá Vamos ver Agora a gente vai Vai dar bom Vai dar bom Vamos lá Ah, não, é mentira Ah, é mentira E lá vamos nós Gire no ar Respira Não pira Vamos lá Galera, vamos lá Vambora Ah, mentira Acredito Vamos lá Vamos lá Isso aí Respira Não pira Respira Não pira Conseguindo Não é tão difícil É que eu demorei um pouquinho Pra chegar aqui Mas vamos lá Ai, meu Deus Tá, beleza Jesus amado Vamos lá Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Ai, meu Deus Não sei nem como É que eu passei disso Meu Jesus Não desista Não desista Seu Espina Aaaaaah 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 Ai, a gente já volta Daquela parte, galera Não desista Tchau Ai, meu Deus Conseguimos Nossa Tomara que tenha um checkpoint aqui Mano Mano Não tem checkpoint Ai, galera É a última parte É a última parte É a última parte Meu Jesus Ai, meu Deus Não desista Aaaaaah Aaaaaah A gente já volta Dali já Aaaaaah A gente já volta Tchau Tchau Continue assim. Isso aí! Jere no ar Respira Não vai E proteger O que é isso? Continue aqui! Isso aí! Gire no ar! Uhul! Uhul! Respira! Uhul! 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 Impressivamente! Salve! Joga que bora! Uhul! 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 Muita calma nessa hora! Uhul! 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 Não desista! Não desista! Não desista! Uhul! 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 Tchau, tchau! Galera, chegamos novamente na última parte. Uhul! 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 meu Deus socorro essa última parte é difícil a gente já volta ali vamos com calma vamos lá galera, a gente vai conseguir olha, já não sei nem mais quantas tentativas eu fiz quando eu chegar lá de novo, numa invisibilidade aquela última parte é muito difícil meu Deus isso aí gire no ar respira não não é? 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 Não, eu não consigo ver O bicho, mano Caraca, velho Que parte difícil Vamos lá Chegamos de novo, galera Tem que dar certo, vamos Não acredito A gente volta de novo Chegamos na última parte de novo Da invisibilidade Eu não sei nem mais quantas vezes Eu já tentei Não foram muitos Mas eu tô chegando aqui Até que rápido Mas tá difícil, viu Essa parte aqui Tá difícil Aquela parte ali do sapo Porra Caraca, mano Enfim A gente já volta lá, galera A gente já volta lá, galera A gente já volta lá A gente volta lá, galera Essa parte aqui é tensa demais, mano A gente volta lá, mano A gente volta lá, galera 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 Ai, meu Deus Eu não acredito que eu consegui... Ai, meu Jesus Ai, agora eu só preciso pegar o mastro, meu Deus Senhor, me ajude neste final Meu Jesus amado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom, enfim Vocês já vão ter visto os cortes Mas olha, vou falar pra vocês Eu joguei, mas eu joguei, mas eu joguei Olha, acho que deu, mas... Olha, eu não vou chutar uma... Olha, eu não vou chutar uma... No total, talvez numa hora e meia Uma hora e meia, vai? Talvez, no total Porque eu dei uma parada Voltei Deu uma parada Voltei Pegar um fôlego e vamos lá Olha, gente É o seguinte Tem um negócio aqui em cima Fenômeno Meu Deus do céu Olha a plantinha aí Então, Mário e seus amigos Concluem As fases do mundo especial Um feito e tanto Que habilidades impressionantes Nossa, haja habilidade, hein Para marcar a ocasião Aqui vai uma insígnia secreta de presente A insígnia Efeitos à Capela Inclusive, eu já vi Eu tive spoiler dessa insígnia Como eu já falei Por conta do nosso querido Giovanni Mas, tudo bem Não tem problema Uma conclusão fenomenal Para esta história Obrigado Por jogar Você é simplesmente Fenomenal Olha aí Nossa querida insígnia Agora você tem todas as insígnias Conseguindo assim Sua quinta medalha Conseguimos Foi uma conquista e tanto Você pode se orgulhar disso E olha E haja Orgulho, viu Vou falar para vocês Nossa Difícil, viu O que será que acontece Se usarmos a insígnia secreta Você tem Que comemorar Essa façanha Vamos usá-la agora Tá, vamos colocar ela E eu mostro para vocês aí Como que vai ser Essa insígnia aí Bom, gente É... É isso Acho que finalizamos Aqui o Mario Wonder Eu vou mostrar para vocês Essa insígnia Vou voltar lá para o mundo Para o primeiro mundo E vou mostrar para vocês Como é que ela Como é que ela é, tá Antes É... Eu preciso falar uma coisa Para vocês Para vocês que acompanharam As lives Que eu não fiz aqui Na verdade Aqui no YouTube Eu não postei os vídeos Nem nada, né Mas o que que acontece É... Eu fiz as... Eu joguei em live Mario Wonder E essa última fase em específica Inclusive as fases do mundo especial Estão gravadas aqui no YouTube Então confiram, tá Confiram Porque eu fiz uma live Quem quiser conferir aí As fases do mundo especial Que eu joguei Mas essa última fase Eu fiz questão De fazer um vídeo Para mostrar para vocês Como é que é Tá É... Uma coisa que ficou pendente Que eu não fiz ainda E que por isso que ficou falta Vai faltar É o painel Esse painel aqui, ó Os painéis, né A loja dos painéis Que inclusive tem coisas Para comprar Eu vou comprar ainda Tá Eu vou comprar E... Para poder finalizar Lá o... O 100% De quanto que falta Quer ver, ó Vou mostrar para vocês aqui Ó Eu tenho 106 É que está bem em cima A minha câmera, né Tenho 106 de... Vou mostrar para vocês aqui Assim, ó 106 de 144 Então ainda vou comprar Eu tenho que pegar as moedas E comprar Para eu poder finalizar 100% o jogo Mas isso é um detalhe Tá, gente Isso aqui é só uma questão De comprar E eu tenho que ter as moedas Inclusive eu tenho um pouco Mas... Mas aí depois Eu vou comprando com calma Tá bom E aí depois eu posto É... Eu posto aqui para vocês Enfim, né É... Como é que vai ficar Eu quero mostrar A última insígnia aqui Tá bom Vamos lá Vamos conferir A última insígnia Que está aqui, ó Está em uso Está vendo A última insígnia Eu vou voltar lá Para o mundo 1 E vamos lá Na primeira fase Para conferir Essa primeira insígnia Quer dizer Essa primeira não A primeira fase Essa última insígnia Galera Estamos aqui Na primeira Na primeira fase do jogo Vamos conferir A insígnia Que a gente Conseguiu Tá Vamos ver como é que Só para vocês verem O efeito dela Tá bom Vocês ouviram? Vocês ouviram isso? Vamos lá Só vou deixar vocês ouvindo Ouçam O efeitolex Ouçam Ouться O que é isso? Ah, dá uma delícia. Olá! Oi! Tchau! 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 Tchau!